O campeão carioca, o Fluminense, melhorou sua situação no grupo G, com essa goleada sobre o Paysandu em Belém, 4 a 0. O artilheiro Claudiadão marcou primeiro de cabeça, Fluminense 1 a 0. Zezé levantou na área, Robertinho matou no peito e bateu pro gol, Fluminense 2 a 0. Um ótimo lançamento de Claudiadão pra Robertinho, pegou de surpresa a defesa do Paysandu, Robertinho livre na área, tocou no cantinho, Fluminense 3, Paysandu 0. Cruzamento da direita, outro gol de Claudiadão, uma bela cabeçada pra fechar a goleada, Fluminense 4, Paysandu 0.